Seguinte, nesse vídeo eu vou falar pra vocês classes que não podem faltar aí na conta de vocês dentro do AQDA E bom, eu fiz uma listinha aqui, eu separei alguns tópicos aqui pra gente estar conversando e falando quais são essas classes E eu gostaria de começar com uma classezinha aí bem de boa, uma classezinha aí que muitos de vocês acreditam que possam ter na conta de vocês Que é a Stone Crusher ou a Infinity Titan também, se tu pegou aí pro bônus package, que são as mesmas classes A única coisa que vai mudar vai ser as animações e tudo mais, mas basicamente é literalmente a mesma classe E por que eu tô recomendando essa classe? Além dela ser uma classe de suporte, ela também é uma classe muito boa pra solo Tipo, ela tem esses skills que consegue dar um dano muito alto, antigamente principalmente Ela conseguia dar um dano mais alto ainda, porque tinha um bug de rum e tudo mais Que não existe mais Mas, mesmo assim, ela continua sendo uma classe muito boa Inclusive, a Stone Crusher, às vezes, dependendo do Ultra Boss, ela é muito usada nessas comps dos Ultra Boss Então, é uma classe que realmente acaba valendo bastante a pena você ter aí na sua conta Falando então um pouco dessa temática aí de Ultra Boss, a próxima classe que eu quero recomendar pra vocês é a Art Paladin Sim, uma classezinha aí que eu acho que muitos de vocês aí, imagino, eu devem conhecer Porque também é uma outra classe que a galera usa demais, demais mesmo em Ultra Boss É uma classe que tá em basicamente quase todas as comps que eu já vi, que eu já fui A galera fala, tem que ter um Art Paladin, tem que ter não sei o que Então, realmente, tipo, é uma classe que é realmente muito necessária pra isso E querendo ou não, é uma classezinha aí que é um pouco pra farm também Porque tem duas skills que atacam três alvos e tem uma cura bem alta Então, acaba sendo uma classe bem interessante aí pra muitos de vocês acabarem usando E eu recomendo demais essa classe Agora eu quero entrar numa parte aí dos farms Já falando aí que a Art Paladin tem algumas skills que atacam em área Quero falar sobre as classes de farm que eu recomendo vocês pegarem Começando com a mais fácil de pegar que é a Scarlet Sources Uma classezinha aí que tu pode pegar a partir do nível 50 aí Que tu tá meio no começo do jogo ali, mais ou menos Tu consegue tá liberando essa classezinha aqui Que de verdade é uma classe muito boa mesmo A galera, tipo, até no nível 100, no nível que eu costumo usar bastante O Camarguetes principalmente define muito essa classe Que é realmente uma classe de farm muito, muito boa mesmo E eu recomendo demais aí pra vocês A próxima classezinha, então, que eu vou estar recomendando Que também é de farm É a nossa querida Artifind Sim, uma classezinha aí que recentemente sofreu muita mudança Que é uma classe do Nougat E eu recomendo demais essa classezinha aí Pra galera que quer farmar e tudo mais Que é realmente uma classe muito boa Eu tô tentando escolher umas classes tão difíceis assim Pra galera conseguir pegar uma classe boa Assim, sei lá, se matar Tendo que gastar 6.000 ACs em Marri no Marte, por exemplo Que às vezes acontece, né? A pessoa comprou 6.000 de ACs Pra comprar uma classe e usar quase nada Então é melhor farmar uma classezinha aí Como essas aqui que eu tô falando Tipo, a Scarlet é muito fácil de pegar De pegar Stonecore cheira de boa De pegar também Artifind É mais ou menos assim Mas dá pra pegar até que suave assim Então são classes que realmente valem a pena Agora subindo um pouquinho mais o nosso nível Uma classezinha que eu recomendo demais vocês a pegarem É a Legend of Revenant Eu sei que é um hard farm aí dentro do jogo Mas é uma classe que realmente faz muita diferença na conta de vocês Basicamente, eu hoje em dia Depende muito na verdade Mas eu basicamente só uso a Revenant Pra muitas e muitas coisas Principalmente quando vem algum evento novo Alguma coisa Eu já boto a Revenant Porque eu sei que ela é uma classe que ataca vários alvos E tem um dano muito alto E as skills, querendo ou não, recarregam até que bem rápido 6 segundos de cooldown 6 segundos, 6 E a mais demorar tem 12 segundos Tô querendo dar uma classe muito, muito boa mesmo Pra vocês estarem pegando E agora duas classezinhas que eu me lembro que muitos de vocês já deviam saber Que eu iria trazer aqui É a Light Caster Que é uma versãozinha aí Tipo uma mini Void Reg Lordzinha aí Com um pouco de suporte Que é uma classezinha muito interessante mesmo Mas que ela não ataque em área Como algumas classes aí Ela tem uma cura muito boa E umas animações muito bonitas também E de verdade essa classezinha aqui Não só do meu inventário Eu sempre uso quando eu posso Tirando outra boss assim Que né É um outro nível assim Mas eu acho que até dependendo da compra E tem gente que deve usar Se eu não tô enganado Não tenho certeza disso Mas é uma classe que eu gosto demais E eu recomendo muito vocês terem Principalmente se você não tem uma classezinha como a Revenente Ou uma classezinha sei lá Muito, muito forte A Light Caster dá conta disso demais E a última classezinha que eu quero falar pra vocês É a tão esperada Void Reg Lordz Que é uma das classes que tem um dano absurdo dentro do jogo Uma cura muito rápida também E é uma classezinha querendo ou não hard farm Não tão difícil quanto a Legion Revenente Mas as duas são boas demais E eu recomendo muito Tanto a Legion Revenente quanto a Void Reg Lordz São duas classes que eu não consigo tirar da minha conta Eu literalmente uso elas pra basicamente tudo Inclusive a Void Reg Lordz Eu já tentei usar várias vezes pra matar outra boss E só eu ficava vivo Pra vocês verem como é que é o nível dessa classe E eu quero que vocês me deixem aqui nos comentários Quais as classes que vocês mais recomendariam Alguns outros jogadores a terem na conta de vocês E se você gostou desse vídeo Não se esquece então de deixar o seu like Se inscrever no canal ainda se não for inscrito E até o próximo vídeo Tchau